Assim como outros carros que nós vimos aqui na garagem, BMW, Mercedes-Benz e Alfa Romeu, a Porsche também escreveu uma parte de história nas pistas de corrida, e para isso desenvolveu alguns modelos especiais de homologação, como o Carreira RS. Esse é um tributo, um carro com muito estilo, porém personalidade própria. Confira! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Domingo nublado em São Paulo, perfeito, plenar de Porsche, especialmente esse Porsche. Esse é um exemplar de 1973, nós vimos aí no começo, ele é um tributo, né? Bem esperto, esse carro, então ele é um 911S originalmente. E além de ser um 911S, o que é fantástico, no caso desse exemplar, é que ele foi comprado na Dacom. E antes de começar a falar especificamente dele, vale até falar um pouquinho da Dacom. A Dacom, para quem mora aqui em São Paulo, ou para quem gosta de carro, já é conhecida, né? Foi uma concessionária muito famosa aqui, uma referência em Porsche, uma referência em automobilismo. Muito bem, com o tempo ele foi recebendo uma caracterização, para ser um belo tributo, né? O carro do Carreira RS, isso incluiu essas rodas de 15 polegadas, Fuchs, que são clássicas, né? O 911S, e também o Ducktail, que é uma coisa belíssima. Incrível como acelera um carro com 40 anos, né? E além disso, ele tem aí os badges, né? Comemorativos aos 50 anos, aos 75 anos do Ferdinand Porsche. E tudo isso faz parte desse contexto fantástico que é o mundo Porsche. Nós já andamos em vários carros, antes do final do ano vai sair o especial dos 50 anos, matéria belíssima, e para mim emocionante, por causa de poder andar em todos esses carros que eu gosto desde criança. O interior desse carro recebeu uma personalização muito bacana também. A gente pode notar isso pelos bancos, esses bancos concha esportivos da época. Além disso, o painel, que tem os relogios aqui da Tag Heuer. Compacto, veste bem o motorista e tem um comportamento dinâmico muito bom. E esse tributo é tão bem feito que, além de ter toda essa característica estética externa muito semelhante ao do Carreira RS, que é algo mais simples de fazer, ele tem também, e o que é mais fantástico, originalmente ele tinha um motor de 2,4 litros, ele tem um motor Boxer de 2,7 litros, um 911 barra 83. É o mesmo motor utilizado pelo Carreira RS, com 2,7 litros e 210 cavalos. Eles aceleram pra caramba. Vou usar de novo a expressão, colam o corpo no banco. É uma expressão corriqueira, mas o que a gente pode fazer? Testamos uns carros esportivos incríveis? Agora está caindo uma chuvinha chata aqui. O melhor estilo Le Mans. Aliás, quem tinha um 911S, que é o modelo que deu origem a esse, é o Steve McQueen no filme, 24 horas de Le Mans. Mais uma dica aqui do Belote. Esse filme é sensacional, é muito bom. Você olhou o Contagírio, suspetando aqui perto dos 7 mil e mudar a marcha, é uma sensação única em qualquer carro, e no Porsche clássico, isso se torna muito especial. Tudo bem, pessoal? Debaixo de chuva, nós terminamos mais uma matéria. Mais um 911, esse belo tributo. E mais uma matéria também especial dos 50 anos, que até dezembro a matéria vai pro ar, juntando as 7 gerações. É isso aí. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!